Deidara foi um ninja de Iagakuri, a Vila da Pedra. Ele era discípulo do terceiro Tsuchikage e também era reconhecido na vila por ser um discípulo muito habilidoso. Mas após ele aplontar uma baguncinha, ele acabou se tornando no Kenin The Rankin S e entrou para Akatsuki. Assim se tornando um dos criminosos mais procurados no mundo shinobi. O Deidara era obcecado pela arte e um tanto que arrogante quanto a sua força. Ele odiava perder e queria mostrar ser mais poderoso que o inimigo a qualquer custo. Sem dúvidas, o Deidara foi um personagem de muita importância para a história de Naruto. Por isso no vídeo de hoje vamos conhecer a história completa do Deidara. Fica até o final do vídeo que a história dele é muito épica. Mas galera, uma curiosidade que poucos sabem sobre o Deidara é o porquê ele tem bocas nas mãos. Mas você sabe para o que serve? Bom, ele usa essas bocas para pedir para vocês deixarem like em todos os vídeos do canal Nerdificando. É galera, aproveita e se inscreve e ativa o sininho para você não perder quando sair vídeo novo. E lembrando que o Instagram do canal está na descrição. Segue lá que eu estou respondendo todo mundo. Bora para a história! Deidara era um shinobi de Iagakuri, a vila da pedra. E ele foi um aprendiz do terceiro Tsushikagi, o Onoki. E o interessante é que o Onoki escolheu o Deidara como aprendiz. Assim como o Onoki foi escolhido pelo segundo Tsushikagi. E podemos dizer que o Deidara tinha grandes chances de se tornar Kage da vila da pedra. O Deidara irritava muito seu sensei, mas o Onoki ainda tinha orgulho do seu aluno. E ele era um membro do corpo de explosão da vila da pedra e tinha a Kekegenkai de liberação de explosão. O Deidara gostava muito da arte e suas esculturas de argilas recebiam elogios. No entanto, ele era ganancioso e queria atingir artes cada vez mais altas e maiores. Em algum momento, o Deidara tomou conhecimento de um jutsu proibido da sua vila que permitia amassar e infundir chakra em materiais. Ele ficou obcecado por essa técnica. Então ele acabou violando a lei da vila e roubou essa técnica proibida. Assim, sendo perseguido pela vila e se tornando um nukenin da vila da pedra. Após isso, o Deidara começou a ajudar rebeldes em vários países como bombardeiro terrorista. Mas ele fazia isso só para usar sua arte. Como ele ganhou fama por esses ataques, a Akatsuki acabou tomando conhecimento do talento dele. Então, em algum momento depois, o Deidara é localizado pelo Itachi, pelo Kisame e pelo Sasori. E eles estavam sob ordens do Pain para recrutar o Deidara. A princípio, o Deidara nega a proposta. Mas então, o Itachi desafia ele para uma luta. Que caso o Deidara vencesse, ele estaria livre. Senão, ele teria que se juntar a Akatsuki. O Deidara aceita o desafio, mas foi facilmente derrotado pelo Itachi e seu Sharingan. Onde o Itachi colocou ele em um Genjutsu. Assim, o Deidara entra para Akatsuki, mas tem seu ego fragilizado por sua derrota. E com isso, ele começou a carregar um ódio mortal pelo Itachi e seu Sharingan. Embora ele reconhecesse que o Itachi era um adversário poderoso, o Deidara durante seu tempo na Akatsuki toma medidas para se vingar do Itachi. Como exemplo, a preparação de seu olho esquerdo para combater Genjutsu. Durante seu período na Akatsuki, o Deidara faz dupla com o Sasori. E os dois fazem missões pequenas antes que as maiores missões chegassem. Em Naruto Shippuden, a dupla viaja para a Vila da Areia para capturar o Gaara e extrair uma cauda dele. Embora o Deidara tenha tentado se infiltrar na Vila da Areia sem ser percebido, o Gaara rapidamente o identifica e o confronta. Nessa luta, o Deidara tinha o objetivo de capturar o Gaara. E já o Gaara tinha o objetivo de se proteger e proteger a Vila. Nessa batalha, o Deidara acaba tendo seu braço esmagado pelo Gaara. Mas, mesmo assim, o Deidara consegue sua vitória. Através da mistura de algumas de suas argilas na areia do Gaara. Essa estratégia dele foi muito inteligente. Assim fazendo com que a defesa do Kazekage se tornasse uma fraqueza. Assim que o Jinchuriki foi capturado, o Deidara e o Sasori convoca o resto da organização para extrair o Shukaku. Quando o time Kakashi chega na localização, o Deidara estava esperando para capturar seu segundo Jinchuriki, o Naruto. Então, para enfurecer o Naruto, o Deidara se senta no Gaara para esperar pela sua equipe. Isso funcionou e deixou o Naruto tão furioso que o chakra da Kyube começou a surgir. O Deidara, então, aproveita disso e leva o corpo do Gaara. Assim sendo seguido pelo Naruto e pelo Kakashi. Com isso, deixando o Sasori lidar com a Sakura e com a vovó Shio. O Deidara, ao perceber que o Naruto era um Jinchuriki extraordinário, ele se sente interessado em lutar com ele. Com isso, ele tenta separar o Naruto do Kakashi para que eles pudessem lutar sozinhos. E assim capturar mais um Jinchuriki. Durante a perseguição, o Kakashi usa seu Kamui para cortar outro braço do Deidara. Assim, dando a chance do Naruto recuperar o Gaara. Sem os seus dois braços e em menor número, o Deidara usa um clone que se explode para escapar. E sabendo que o Sasori tinha sido morto durante a batalha contra a Sakura e a vovó Shio, o Deidara então procura seu braço para obter seu anel da Katsuki de volta. Ele encontra, mas o Zetsu e o Tobe tinham encontrado antes. Nesse momento, o Tobe tira sarro do braço do Deidara. Mas o Deidara escuta e enforca o Tobe com as pernas. Essa cena é muito engraçada, galera. E é a primeira interação dos dois. Após isso, o Deidara tem seus braços costurados pelo Kakuzu. Algum tempo depois, o Deidara aparece com um novo parceiro, o Tobe. Os dois brigam bastante, principalmente pelo Deidara não ter muita paciência e o Tobe ser muito brincalhão e debochado com o Deidara. Bom, os dois recebem a missão de capturar o Sambi. No caminho, o Tobe vê uma loja de dango e fica com vontade de dar uma passadinha. E nessa pausa, o Tobe irrita o Deidara comparando a arte dele com o forno. E isso deixou o Deidara furioso. E devido às palhaçadas do Tobe, eles se separam para procurar o Três Caldas. Nessa procura, o Deidara acaba matando dois Zambu de Konoha que estavam enviando relatórios sobre o Três Caldas. O Tobe parabeniza o Deidara e os dois se dirigem ao lago. O Deidara então comenta que se o Tobe era parte da Akatsuki, ele teria que ser capaz de capturar a Biju sozinho. O Tobe então parte para a captura, mas acaba se atrapalhando na missão. Então, o Deidara decide dar uma força enviando argila explosiva em formato de peixe. E essa argila detonou dentro do lago. Assim, permitindo que o Tobe capturasse a Biju. Quando os dois conseguiram capturar a Biju, o Tobe de uma forma arrogante diz que ele conseguiu sozinho. Pois a ajuda do Deidara não fez diferença. O Deidara acreditava que foi graças a sua argila. Enquanto o Deidara falava, o Tobe acaba dormindo. O Deidara então explode argilas do lado dele para fazê-lo acordar. Esses dois são uma comédia, galera. Após selarem o Três Caldas, o Deidara descobre que o Naruto e o Esquadrão dos Oito estavam à procura do Itachi e do Sasuke. Quando o Naruto é mencionado, o Deidara diz ter rancor por causa do soco que ele levou e pelo Naruto ter desrespeitado sua arte. O Deidara toma conhecimento da morte do Orochimaru. Ele queria ter matado o Senin, então ele procura o Sasuke para tentar matá-lo. Assim, ele se provaria mais forte que o Orochimaru. Basicamente, o Deidara quer ser mais forte que todo mundo. Quando ele finalmente encontra o Sasuke, os dois lutam e o Tobe assiste a luta de fora. Vendo a alta velocidade do Sasuke, o Deidara prefere manter ataques de longa distância. Então, ele usa ataques aéreos. O Deidara usa várias de suas técnicas. Em um momento da luta, ele acreditava ter acabado com o Sasuke. Mas o Uchiha usa uma invocação em sua volta para se proteger. Com isso, a luta continua e com sua velocidade, o Sasuke desvia dos ataques e dos bonecos de argila. O Sasuke tem grandes dificuldades, já que eram muitos bonecos. O Sasuke então usa um selo amaldiçoado para lutar. Então, o Deidara tem grandes dificuldades na luta. E irritado pelo Sharingan do Sasuke, assim como do Itachi, ele decide usar o C4, uma das suas técnicas mais poderosas. Ao usar, ele acreditou ter acabado com o Sasuke. Mas na verdade, o Sasuke usou um Genjutsu nele. Com sua última quantia de chakra, o Deidara tenta mais um ataque, mas não surte efeito. Ao perceber que o Deidara estava sem chakra e não conseguiria se levantar mais, o Sasuke pergunta onde o Itachi está. Mas fica furioso pelo Sasuke ser insensível com sua arte. Então vendo que não venceria a luta, o Deidara se transforma em uma bomba comprimida que usa seu corpo como combustível. Assim, se sacrificando para criar uma grande explosão e matar o Sasuke. Mas o Sasuke sobrevive invocando a serpente e manda e usa ela como escudo. Mas com um custo da vida da serpente. Com isso, o Deidara morre. Seria esse o seu fim? Não! Ainda temos mais história dele. Bom, em algum momento no anime, ele foi reencarnado e teve participação no ataque da Vila Hacho. Mais tarde, ele confronta o Yamato, que liderava o time Kakashi na época. Ele também luta contra o Sai para proteger o Kabuto e ajudar na fuga do Kabuto. Assim, segurando os ninjas ao usar uma cortina de fumaça. No dia seguinte, após esse acontecimento, o Deidara junto com o Hidan mata guardas da Vila Hacho. E os dois entram em uma discussão referente às suas mortes. Bom, esse arco foi um filler no anime. Mas eu acho que vale a pena ser citado. Algum tempo antes da 4ª Grande Guerra Mundial Shinobi começar, o Kabuto ressuscita o Deidara juntamente com o Itachi, o Nagato, o Kakuzu e o Sasori. E o Kabuto faz isso com o uso do Edo Tensei como uma demonstração de poder para o Tobe. Mais tarde, o Kabuto usa o Deidara para se transportar a si mesmo em um dos pássaros de argila. Quando estava no pássaro, o Kabuto coloca um selo na cabeça do Deidara. E isso deu ao Deidara uma certa quantidade de livre-arbítrio. Mas mesmo assim, o Kabuto teria controle sobre ele. O Deidara fica contente por ter recebido uma segunda oportunidade para criar sua arte. Também pareceu contente por poder lutar novamente contra o Naruto. Assim, acertar as contas com ele. Quando estavam indo para a ilha, eles são emboscados pelo Onoki, pelo Akatsushi e Akurotsushi. No entanto, o Kabuto e o Deidara revelam ser clones de argila e então se explodem. Então os verdadeiros evitam se encontrar com Onoki e os outros, pois eles tinham outros objetivos. O Kabuto então dá uma ordem ao Deidara, que cumpre criando um ser gigante de argila que explode embaixo da ilha Tartaruga. O Deidara então oferece para o Kabuto ir na frente e procurar o Naruto e o Killer Bee. Enquanto ele lutava contra Onoki e seus guarda-costas. Durante a luta, seus explosivos foram bloqueados pelo golem gigante do Akatsushi. Depois o Deidara desafia a técnica de liberação de poeira do Onoki. Mas antes que ele pudesse, ele foi colocado de volta no caixão. Algum tempo depois, o Deidara então é invocado novamente pelo Kabuto. E juntamente com os outros membros falecidos da Akatsuki. Depois de discutir com o Sasori sobre a arte, o Deidara localiza a Anko e os membros do esquadrão que restava. Então o Deidara e o Sasori faz uma emboscada para a divisão de emboscada da aliança Shinobi. Conseguindo levar uma pessoa do esquadrão à morte, mas o restante sobrevivendo. O Deidara então luta contra o Sai e o Kankuro. O Deidara tenta provocar o Sai de várias maneiras, falando que ele nunca poderia substituir o Sasuke. E até mesmo falando mal da arte do Sai. Quando o Kankuro conversa com o Sasori sobre ser mestre de marionetes. E como a verdadeira imortalidade está em um trabalho artístico. O Deidara fica extremamente furioso e diz para o Sasori não ouvi-lo. E afirma que a verdadeira arte está em uma única explosão. Ai ai, esses artistas e suas briguinhas hein. Mais tarde, o Deidara foi preso na Formiga Negra. Mas algum tempo depois, ele e o time da emboscada são encontrados pelo Kimimaro. A Shiyu, o Hanzo e o Shushiki. Após reclamar bastante, como sempre. O Deidara exige que os outros tirem ele da marionete. No entanto, ele continua preso, pois chega reforços para a Aliança Shinobi. O Deidara consegue escapar graças ao Zetsu Branco. Mas acaba sendo preso novamente. O Kankuro diz a ele que na arte não havia coisas como insucessos. Então após isso, o Deidara é pego com a liberação do Edo Tensei. Assim, chegando ao fim do artista da Akatsuki. Um ninja muito habilidoso, discípulo do terceiro Tsushikage. O Deidara era um forte candidato como sucessor de seu mestre como Tsushikage. Mas devido a ganância, o Deidara acaba se tornando Uno Kenin e entrando para Akatsuki. Essa ganância e arrogância com sua arte e a procura de provação de poder foi o que levou ele a se suicidar para tentar matar o Sasuke. Mas isso não foi eficiente. Essa foi a história do Deidara. Se você gostou, deixa o like para me recompensar todo o trabalho que eu tive para resumir, gravar e editar. Se inscreve no canal se você quiser ficar por dentro com sair novos vídeos de histórias de personagens. Lembrando que o Insta do canal está na descrição. Segue lá e me manda uma mensagem que eu vou responder. E essa playlist que está passando na tela estão todas as histórias do canal. Assiste aí que eu garanto que você não vai se arrepender. Valeu pra assistir. Beijos. Fui!